Chega a 30 o número de mortos pela Covid-19 em Minas Gerais. Os dados foram divulgados há pouco pela Secretaria de Estado de Saúde, hein? Uma das mortes foi registrada em São Tomás de Aquino, no sul de Minas. A vítima, uma mulher de 34 anos, ela morreu no domingo. Ela já tinha outras doenças. Outras 63 mortes estão em investigação, 222 foram descartadas. Em Minas Gerais, 903 casos de coronavírus foram confirmados e há outros 67.177 suspeitos.